Isso aí, hoje dia 21, domingo, estamos aqui em Manchester, esse é o nosso albergue. Hoje, estou mostrando pra vocês aí, nevou bastante de madrugada, dá pra ver aqui, até a marca dos passos. Os carros todos cobertos de neve. Isso aí, tá nevando um pouquinho ainda, vamos ver como é que fica esse tempo aí.